Conheça o autoteste de HIV, o autoteste que deteta a infecção causada pelo vírus do HIV com resultado rápido e confiável em 20 minutos. Só para quem não conhece o seu ser estado, o teste é gratuito e está disponível para qualquer pessoa com idade igual ou superior a 15 anos. Conheça o kit do autoteste e os seus componentes, tubo com reagente, dispositivo de teste e folheto com as instruções de uso. Para fazer o autoteste, deve reunir um kit de teste, um cronômetro ou relógio para controlar o tempo de reação do teste e um local para o descarte do lixo. A seguir, deve ver o prazo de validade do teste e se o kit não foi aberto. Atenção! Não coma, não beba, não fume e nem use produtos para higiene oral, por exemplo, pasta dentífrica, enxaguante e etc., 30 minutos antes do teste. Deve retirar os dentes postiços se tiver ou qualquer coisa que possa cobrir as gengivas. Não use teste fora do prazo ou danificado. Deve realizar a testagem em um local privado e com boa iluminação. Realização do teste Abre o kit para larinhura com as mãos e nunca mordendo. Leia por completo as instruções de uso. Retire o suporte e o tubo contendo o reagente. Deslize o tubo sobre o suporte, nesta posição, e remova suavemente a tampa. Nota bem! O teste não poderá ser utilizado caso o líquido seja derramado ou caia. Remova o dispositivo de teste, uma espécie de cotonete da embalagem, conforme a demonstração no vídeo. Pressione a superfície plana firmemente contra a gengiva superior e esfregue uma vez ao longo dela. Repita o mesmo movimento na gengiva inferior. Coloque a superfície plana do dispositivo de teste totalmente no tubo que contém o líquido, até que toque o fundo. Deixe reagir durante 20 minutos. Não leia os resultados antes dos 20 minutos e nem após os 40 minutos. Sobre pena do resultado não ser correto. Leitura do resultado Leia os resultados do teste numa área privada e bem iluminada. Resultado negativo Uma linha na posição do C e nenhuma linha na posição do T. O seu resultado é negativo. Resultado positivo Duas linhas completas, uma na posição do C e a outra na posição do T, independentemente da tonalidade. Significa que o resultado é positivo. E deverá procurar uma unidade sanitária mais próxima ou um conselheiro que faz a testagem de HIV na sua comunidade. Resultado inválido Nenhuma linha na posição do C, mesmo que exista uma linha na posição do T. Ou quando um fundo vermelho impossibilita a leitura do teste. Significa que o teste não está funcional e deve ser repetido usando o novo kit. Depois de fazer o autoteste, coloque todo o conteúdo que usou num saco plástico e descarte no lixo comum.